O Brasil vem passando nos últimos anos por diversos processos políticos. Para entender melhor o cenário atual, em agosto, professores e alunos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp se reuniram para debater o tema, em mais um fórum Pensamento Estratégico. Um dos tópicos abordados foi o surgimento de um novo grupo de direita no Brasil. Acho que a primeira emergência dessa direita na rua foi em 2007, com o movimento do Cansei, mas ela ainda era uma direita muito ridicularizada, ela não conseguia contar com o apoio da grande mídia ainda naquele momento, eram muito pontuais e você tinha um contexto que não permitiu essa direita ganhar força, que era um contexto econômico muito favorável. Lula estava com uma alta popularidade, a gente teve um momento muito importante de expansão de políticas sociais, então não era um contexto favorável ao avanço de uma pauta de uma narrativa de esquerda. Por isso que a combinação das crises política, financeira e a crise das cidades a partir de 2011 é um elemento muito importante que permite o surgimento dessa direita, o fortalecimento dela. A gente tem aí um crescimento expressivo do número de protestos que trazem pautas conservadoras, pautas reativas. Eu acho que tem aí dois sentidos importantes. Um é que é parte da democracia, é parte do jogo democrático. A gente está acostumado a ter protestos à esquerda, agora a gente está assistindo também protestos à direita. A outra coisa é que isso traz uma tensão para a vida pública, que a gente também não está habituado a ter, mas que vem crescendo desde 2013, porque nós temos dois grandes grupos mobilizados, então é uma situação ao mesmo tempo de vitalidade da democracia, mas de polarização política muito intensa. O tema central foi conservadorismo e fascismo. O professor Álvaro Bianchi abordou os dois conceitos. O fascismo é um movimento político que apela explicitamente para a violência e uso de meios extralegais. O conservadorismo pode se apresentar como conservadorismo democrático e eu acho que é isso que caracteriza o conservadorismo contemporâneo. Ele procura se identificar com a democracia liberal e parlamentar. O fascismo não. O fascismo se apresenta como um inimigo da democracia liberal e das regras deste jogo e apela diretamente à violência. Outro aspecto importante dos movimentos políticos é o papel da grande mídia e a sua influência. Um evento que me chama muito a atenção ali em 2014, que é uma reação da mídia, da grande mídia em harmonia com a maioria da bancada da Câmara dos Deputados, a política nacional de participação social estabelecida pelo governo Dilma. Minha intenção ali era mostrar de que modo se constrói um discurso que tem uma conexão bastante significativa com o momento que a gente vive hoje, um discurso contrário, ampliação da esfera pública, ampliação da participação social, ampliação de vozes, de vozes que estiveram historicamente alienadas dos processos decisórios no país e que podem e que puderam nos últimos anos de alguma forma se fazer ouvir.